Fala pessoal, seguinte, ontem foi dia de opções, eu falei pra vocês, opções só funciona no dia, no dia não, na hora que bate na banda de Borger, desvije de 2, nos 10 minutos. Coloquei pra vocês aqui 4 dias de vencimento de opções, 16 de novembro, 21, 18 de novembro e ontem, batata, bate na banda de Borger, volta e começa a fazer trade, dia 21 aqui, bate na banda de Borger embaixo, volta, aí você tem uma tendência. Aqui é dia 18, bate na banda de Borger, embaixo, dá aquela subida, mas começa pelo menos a criar uma situação de tendência. E ontem, a mesma coisa, bateu na banda de Borger aqui em cima, aí começou a baixa. Como vocês percebem, dia de vencimento de opções, geralmente, geralmente, nós temos aqui então, pegado, dias 16 de setembro, acabou indo pra baixo, faz trap, faz tudo aqui, que é da vida, mas acaba vindo pra baixo. Dia 21 só, que foi pra cima, dia 18 de novembro, ó, padrão muito parecido, olha aqui, com o de ontem, ó, horário e tudo mais, ó, depois das 14 horas, tá bom? Vamos fazer um dessecando o trade aqui rapidinho. Tá. 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 Isso aqui é um, vou colocar um aqui. Beleza. Tudo é cinco minutos. Começou quando bateu nessa banda de Borger aqui em cima, ó. Né? Lá nos dez minutos. Começam os trades. Aí, como bateu na banda de Borger aqui em cima, eu tinha feito uma venda, mas não era do modo cobra. E, aqui deu uma outra vendinha aqui, ó. Até falei com o Edson, pegou a venda aí no... É 210? Deixa eu ver se foi. É, 210, 220 aqui. Falei, não, tô comprado. Falei, tá bom, vambora. Isso aí. Então, deu uma venda aqui. Deu uma compra aqui. Tudo em situação curta. Não adianta ter longos alvos porque tá congestionado. Você já sabe como é, ó. Deu gain aqui. Falei pra vocês. Aqui deu loss. Também tava junto com vocês. Coloquei lá no grupo. E, depois, vai vir pra um gain. Aqui tem uma venda pequena que deu aqui. Deu gain também. Aqui tinha uma situação de compra, mas não deu entrada. 0,05. 0,05. Não rompeu. Aqui tem uma venda. Deu gain. E já era 16 horas. Eu não opero mais depois das 16. Tinha gain. Aqui, ó. Eu vi o Bard falando, não, vou entrar. Entrou, mas depois saiu. Viu? Mas ia da gain. Tá? Ó. Eu gain. Quase na bundinha aqui. Mas ia da gain. Tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço aí. Até mais. Tchau.